Primeiramente, salve rapaziada, bem vindos a meu canal, mano, tá gravando um vídeo aqui de Free Fire novamente Já faz mó tempão que eu não faço um vídeo de Free Fire, mas é hoje eu tô voltando com um boiá Vamos tentar fazer um boiá Que nóis é o que? Top Tamo junto, cachorro Mano, eu ia falar mó tempo doido que eu faço um vídeo O último vídeo que eu tentei fazer, viado, não deu muito certo Porque eu não tava querendo botar intro, eu não tava querendo postar o vídeo Aí é por isso que não deu, mano Mas eu até que tentei gravar, mas não deu, tá ligado? Mas aí tamo junto, cachorro Agora nós vamos voltar com uma coisa bem pesadona aqui no canal, mano Só pra vocês Cê tá louco, cê tá louco Cê tá louco Não é não, Brando, pode um boiá Tá bom Tá bom, gente, tá bom? Começando mais um vídeo. Breno, manda um salve aqui pra rapaziada. Manda aí. Aí, Vi. Tamo junto. Míri, que eu sou meu toque. Que tá doido. Galera, aí. Ah, mano. Não dá pra ficar aqui pra você. Tá vendo? Tá, o link aí na descrição do aplicativo. Já tem aí que vocês podem olhar no vídeo, mano. O aplicativo é top. Da hora. Muito da hora. Aqui. Aqui tem que ver. Toma, pê 40, filho Agora eu As mulheres Quero ficar em Vamos pra Meu Deus, velho Meu Deus Corta de lábio Meu Deus Oi, gente Oi, gente Eu matei o cara Eu não matei dois Agora eu vou camperar Agora eu vou camperar E aí 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 eu vou camperar É que, é que isso é que eu estou? É a ver, é que osеры? Não quero deixar o... vai finir nessa partida. Mas foi só um para mim... vai ganhar o... posso ter para adiar... e... na boca do... do grande vídeo. Mas... deixa muito like nesse vídeo. E se você for youtuber... deixa assim nos comentários. Eu sou youtuber. Eu vou dar um coraçãozinho... e responder a sua pergunta, tá? Tá bom, mano? Mano, e amanhã... eu vou recarregar diamante. Amanhã eu vou recarregar diamante. Eu faço o meu irmão. Meu irmão vai recarregar o diamante. Eu faço o meu irmão. É... É... Eu sou o meu irmão. Eu sei o meu irmão. É... 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 E aí, o que faz? O que é isso? O que é isso? Você... É o que é isso? Sim. O que é isso? É isso aí, o que é isso? 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 Vou cortar Voltei, mano Galera Quando recarregar amanhã Cara, vou comprar O papelite que vai vir Pra o passe Pra o passe Pra quem é inscrito no meu canal Inscrito no meu canal E Share like E botar o ID E botar o ID Jair, dos comentários, eu vou mandar um presenti sombemur Mandar um presenti por Brenta, tá ligado? Í Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Obrigado. 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 Aðeis séu þau ekki að þessí að langa gál.. Það er það. Þetta fægt af þessi slrei vætum Það eru stríðinán. Também vou botar o link do aplicativo que eu vou botar intro e eu vou botar tudo na descrição.